No último episódio conseguimos um pré-contrato com o craque Everton Cebolinha, após o atacante se recusar a renovar contrato com o time gremista. Segundo amigos mais próximos, o fato se deu a insatisfação do craque com a diretoria atual, que por diversas vezes não deu o valor merecido a ele. Nosso contrato vai valer a partir de janeiro de 2022, ou seja, já na próxima temporada. Enquanto isso, vamos lutar e manter o foco no acesso à Série A. Essa contratação bombou nas redes sociais e canais de esportes. Um time que há dois anos não tinha sequer divisão para disputar, hoje já demonstra sua solidez financeira. Uma nova lusa vai surgindo pouco a pouco e vamos em busca de mais! Fala, molecada! Geração Gamer na parada! E chega chegando para mais um episódio da série que tomou conta da vida de todo mundo que está assistindo aí, mano! Modo carreira com a luz às 7 horas da noite, todos os dias, já é praxe na sua vida, eu tenho certeza disso! E se você quiser que continue todos os dias, todo dia da semana, de domingo a domingo, não esquece de deixar aquele like maroto, batendo 800 em 24 horas, já tem o próximo episódio. Então, arrebenta! Porque se bater mil durante a semana, no sábado tem episódio extra, ou seja, dois, mano! Dois no sábado e um em cada dia do resto da semana batendo os likes. Se inscreve também se você é novo por aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações do canal. E se tu ainda não me segue no Instagram, não vacila, não dá mole, não dá bobeira, vai lá e me segue que eu respondo todo mundo! É todo mundo mesmo! E curta lá o meu canal secundário que tem série nova chegando! Lusa na terceira posição do campeonato, dois pontinhos atrás do líder oeste, já abrimos aí uma boa vantagem do quinto colocado que tá fora desse G4 que vai subir pra Série A. O Fortaleza tem 23 pontos, é o quinto que eu tô falando. E vamos aproveitar que essa janela tá bombando, tá esquentando cada vez mais! Everton Cebolinha chegando já já em 2022! Vamos avançando porque hoje vamos tentar finalmente um lateral esquerdo pra gente ter todos os jogadores no mínimo com over de 70! Também vamos tentar mais contratações! E vocês também estão ligados que o Alisson pediu pra se transferir, ele tá insatisfeito no nosso time, como eu havia dito no último episódio, não queremos ninguém assim! Se o cara tá insatisfeito, ele vai vazar, a gente já colocou ele na lista de transferências e bora ver a oferta! Ele vale 5 milhões e 500 mil e o Stoke City, mano! O Stoke City lá da Inglaterra tá oferecendo o mesmo valor! Mas cara, vamos pedir mais, né? A gente, ele veio praticamente de graça, que era um jogador sem passe, mas vamos pedir, vai lá mano! 7 milhões e meio, eu acho que eles vão aceitar! E vamos ter que buscar um goleiro também, meus manos! O Kaique, que se destacou demais fazendo grandes defesas, vale apenas 3 e 700! O Relas Verona aceitou nossa contra-proposta de 6 milhões e 100 mil, cara! Vamos ter que buscar outro goleiro, não vai ter jeito! Tô dando uma olhada em jogadores da Série A, goleiros, molecada! Pra gente substituir o Kaique, tô encontrando o Gatito Fernandes, já tá com 33 anos, estamos em 2021! Ele tem um valor altíssimo de 9 milhões, essa grana a gente não tá podendo gastar por enquanto! O salário é altíssimo também, mas eu tô ligado que o contrato dele acaba em 6 meses com o Botafogo! E goleiro com 33 anos de idade ainda tá no auge da carreira! Vamos tentar um negócio de pré-contrato, a gente vai ficando com o goleiro da base, o Alberto, até a gente chegar na próxima temporada! Apenas 6 meses, cara! Vamos dar os 50 mil que ele tá pedindo, depois a gente resolve nossa situação financeira! E pra lateral esquerda, tô encontrando o craque, garoto revelado pelo Furacão, ainda tá jogando por lá, tá com 23 anos de idade, over de 74, um valor bem acessível! Eu tô falando do Renan Lorde, molecada! E vamos mandar essa oferta com certeza! Furacão tá pedindo ali entre 5 milhões e 100, 5 milhões e 900, mas vamos dar o que ele tá ali escrito! 4 milhões e 100, quem sabe a gente consegue e envia essa proposta e é só aguardar! E vocês estão ligados que eu também tô precisando de um meio atacante, Gustavo Ferrari, joga muita bola, tem futuro, mas só que ele oscila demais! Uma partida o cara brilha na outra, ele fica apagadaço! E eu tô pensando o que muitas pessoas comentaram aí no último vídeo da janela de transferências, é procurar um cara mais experiente! E o Diego do Flamengo tá muito, cara, mas muito barato porque ele já tem 36 anos de idade! É mais um daqueles caras tipo o Robinho que a gente contratou pra passar uma experiência pra turma mais nova, pros garotos da base e garotos contratados! Só que não temos chances de conseguir ele, já que o cara vai se aposentar no final dessa temporada! Então eu pensei no Paulo Henrique Ganso, mas saca só o valor dele, 13 milhões, impossível da gente conseguir agora sem chances alguma! O Jadson do Corinthians, 37 anos, mas saca só, over de 69 apenas, aí não vai! O Marloni que tá atualmente jogando pelo Goiás, brilhou muito no Esporte Recife, tem 29 anos de idade, muita bagagem pra mostrar e ainda dá pra evoluir alguma coisa, pelo menos se manter! O valor dele é altíssimo, ó, muito barato, quer dizer, apenas 4 milhões e 700 mil, vamos perguntar sobre ele, salário também é muito bom, 15 mil apenas! Perguntei o Corinthians sobre o Matheus Vital, saca só, 50 milhões, sem chances! Proposta não aceita aí pelo Renan Lodi, 4 milhões e 100, o Furacão quer 8 milhões, então já era, mano, não adianta! Stoke City, mano, proposta de transferência de 6 milhões pelo jogador Halisson, cara! Ele é 5 e 500, como vocês viram, 6, mano, aí a gente vai ter que buscar um outro atacante! Ele pediu pra sair, eu vou acabar aceitando, mano, vamos aceitar, vai embora Halisson, ele já tá acima do valor, veio de graça e vamos em busca de outro atacante! A resposta do Kaique ainda não veio sobre os 6 milhões e 100, o clube do Relas Verona não deu a resposta, vou continuando recusando ofertas de outros times, como a Fiorentina e o Frankfurt! E o Miguel Trauco aceitou nossa oferta, o Flamengo já tinha liberado, ele aceitou 3 milhões e 300 mil, tamo gastando mais um salário de 35 mil! Miguel Trauco, 28 anos de idade, a gente não sabe o over, vou arriscar pra lateral esquerda pra gente matar essa parada! Agora, ele tem que ser no mínimo over de 70, senão a gente deu muito mole, eu nem quis observar o cara! Pelo menos é, mano, over de 72 pra Miguel Trauco! Já vamos colocar ele de titular, deixar o Montenegro na reserva, de repente a gente pode emprestar, mas o Montenegro vai ser uma peça fundamental! Tô pensando em dispensar o Bruno Costa, é o que eu vou fazer, mano, vamos mandar ele pra rua, não cresceu em over, muito pelo contrário! E tá lá, finalmente, Kaique foi vendido por 6 milhões e 100 mil e a diretoria nos deu mais 5 milhões pra negociações! É hora da gente tentar aí um pré-contrato com o Gatito Fernandes, que tá pedindo, mano, uma contra-proposta! O valor dele é salário, mano, 60 mil e ele quer apenas um ano de contrato? Aí complica, cara, vamos dar um ano e 50 mil, ele já tem 33 anos de idade, o over é muito fundamental e a função no elenco também, vai lá, mano! Um ano e 50 mil e vamos ver se ele aceita esse pré-contrato! Interesse no Marloni, ele tá jogando no Corinthians, mas não tá disponível, recusaram! E recebemos uma oferta pelo zagueiro Lucas de over de 66, vamos recusar, ele segue no time aí pra ser um bom reserva! E as negociações com o Alisson deram certo, vamos ganhar mais 5 milhões com a diretoria, agora a grana tá sobrando, mano! Vamos em busca de um grande jogador já pra esse segundo semestre de 2021! Só pra atualizar, temos 15 milhões e 88 mil pra usar em salários! Como o Alisson foi embora, a gente pode usar o Renan, mas o cara ainda é muito novo, apenas over de 61, não sei se vale a pena! Então vamos buscar um centroavante pra ajudar aí o Caio Jorge quando ele estiver cansado e também continuar buscando um meia atacante! E eu vou fazer um negócio muito arriscado, molecada! Vou tentar o PH Ganso! Paulo Henrique Ganso tá no Fluminense ainda, 31 anos de idade, tem um valor de 13 milhões, salário altíssimo de 80, Mas seria uma contratação épica aí pro time, já pensando na próxima temporada, caso a gente consiga subir, né? Vamos perguntar sobre ele, mas vamos conversar também com o Fluminense antes disso! Eles estão pedindo entre 15 milhões e 17,5 mil, caraca, velho! Vamos oferecer 13, vai lá, 13 milhões é o que ele tava pedindo inicialmente, é o valor dele no mercado e é só aguardar agora! Também tem o garoto Igor Gomes do São Paulo, vamos dar uma observada nele pra ver o aval e perguntar sobre o cara aí pelo São Paulo! O Ganso sem chances, o Fluminense tá pedindo 23 milhões por ele e também o Igor Gomes do São Paulo, 21 milhões! O Zé Rafael do Palmeiras, 34 milhões! Eu tinha observado também o Zé, mas cara, tá complicado de achar jogadores, A gente conseguiu uma grana altíssima e precisamos, como eu disse, de um centro-avante, meio campo, a gente ainda pode ficar com o Gustavo Ferrareis, Mas agora, atacante, precisamos urgente aí pra ter um reserva do Caio Jorge! Eu já encontrei o Davidson, mano! A gente ia tentar ele no outro episódio, mas vamos tentar aqui agora! Cara, 2 milhões e 900 é o valor máximo que o Corinthians, que o Palmeiras, tava pedindo sobre ele, vamos mandar isso novamente! O contrato do cara acaba em 6 meses! E caso ele não dê certo, vamos tentar o Gustavo, tem apenas over de 72, tá entre 2 milhões e 600, mas o Corinthians pode aceitar até 1 e 600, cara! Ou menos de 2 milhões! Menos de 1 milhão, aliás! Mas vamos dar 1 milhão e 600 e aguardo essa resposta, o contrato dele também tá acabando! E eu vacilei feio demais, cara! Que vacilo! Eu acabei deixando o contrato do Adenilson chegar em 6 meses! Vocês estão ligados que a partir de 6 meses ele pode assinar um pré-contrato e foi isso que aconteceu! Assinou um pré-contrato com o time italiano do Genova, agora precisamos também de um volante! Temos a resposta, o Palmeiras tá aceitando os 2 milhões e 900 pelo Davidson e o Corinthians tá aceitando 1 milhão e 600 pelo Gustavo, cara! Agora a gente tem que pensar em qual que a gente aceita! O Davidson tem mais talento, cara, mas é um moleque aí muito problemático, pode criar situações ruins aí pro nosso time! Vou pensar e vou decidir agora! Vou mais pelo valor, eu sei que o Davidson tem mais futebol, mas o Gustavo é aquele centro-avante nato! Aquele cara feito pra fazer gol é caneludo, mas se ela chegar na área, chegar de cruzamento do que for, ele aceita, ele guarda, ele faz o gol! E vamos fazer um contrato com ele de 3 anos, cara! 3 anos a gente dá 40 mil de salário, que é o que ele tá pedindo! Vamos deixar titular ocasional como é a função dele lá no Corinthians! 27 anos, over de 72! E eu confesso pra vocês que eu tô um pouco errando aí nas negociações, tô um pouco ansioso fazendo contratações que às vezes não precisam ser feitas e esquecendo outras que são fundamentais, como é o caso de um goleiro! Acabamos vendendo aí o Kaique, estamos com o moleque Alberto novamente pra fazer aquela função que ele fez bem na Série C! Eu espero que ele repita aí na B até a gente conseguir um goleiro, quem sabe ainda nessa janela! E precisamos, cara, tentar o Gustavo, quem sabe ele vem! Eu observei outros volantes pro lugar do Adenilson, que como vocês viram, eu dei mole e deixei ele assinar um pré-contrato com outro time! E também temos que continuar sonhando com outras posições pra reforçar o time! Aparentemente desses todos os titulares que tão aí hoje, tirando o Alberto, o Fogolari, o zagueiro Fogolari é o mais fraco em questão de over! Tem apenas 70! E aí Miguel Trauco fazendo sua estreia com a camisa da Lusa! Já já eu coloco ele com a camisa 6 de lateral! Vamos pro jogo, o árbitro é o Felipe Gomes da Silva, também é a Brazuca! O C.S.A. toca nela, mais um jogo, mais uma rodada da Série B! Escobar, tocou no Lohan, limpou a jogada, deu no canto pro Iago, vem a batida! Na trave! Explode na trave e sai em tiro de meta! O C.S.A. meu Deus, quase que eu entrego o ouro! Adiantou ela pro Caio Jorge, já tentou a finta, puxou no meio! Aí o Doge, um dos melhores jogadores do time na atualidade, virou ela pro Almada! Vem pra cima da defesa, bota na área, olha o gol do Ferrares na trave! Explode no travessão e ela não entra nem de lá e nem de cá! O Ferrares tá ameaçado, mas vai mostrando que tem potencial pra manter essa titularidade aí do nosso time! Escobar veio do contra-ataque, pintou o Mancilha, deixou na saudade! Não tem falta, é cruzamento, afasta a defesa, sobra de novo com Rafinha! Deu no meio o Lohan, pelo amor dos meus filhinhos! E é contra-ataque, Ferrares já acelera, vem botando velocidade, quem tá com ele é o Pedrinho! Bola escorada com o moleque! Vem pedindo lá o tralco, ele tentou a caneta, é lateral! Vamos ter? Não, cara! Acabaram o primeiro tempo, Escobar ganhou na velocidade, deu o corte, invadiu a área, vem pro golaço, Alberto! Demais! O goleiro da Luz, Amanda, ela faz uma defesa e o CSA vem na pressão de novo! Dalhan cruzou, Alberto! Esse cara quer ser titular do nosso time! E vamos que vamos, Thiago Almada aqui, é contra-ataque! Bola pro craque do time Doge, já limpou a jogada, sai com o Caio, o Jorge toca! E chegou no Pedrinho, vai na vantagem, tá caído ali o camisa 9 da Lusa! Bola enfiada, vai ter que parar, cara! Vai ter que parar, levantou o Caio, mano, levantou! Vem Thiago Almada, quase, quase rouba, o jogo tá fervendo nesse segundo tempo! Vitor de novo, o CSA tá encontrando espaços na lateral! Mancília ganhou essa, Caio Jorge tá pedindo, vem tabelinha, vai pedindo de novo, é o Almada! Limpo, a defesa vem saindo na cara do gol! 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 O da portuguesa com certeza é dele! Thiago Almada apontaria a piada dribles também! Limpo, o zagueiro saiu na cara do gol! O goleiro defende, mas a bola veio igual um torpedo! Pega na costela, mano, pega na costela do goleiro! E entra pro fundo das redes! Que jogo é esse? Bola alçada, Alberto bem! Ficou com... Opa! Pegaram o goleiro ali, hein! Pegaram o goleiro, o juiz não deu falta, mano! Não deu falta, é gol do CSA! Tá de sacanagem! Gol do CSA! Eu achei que ele tinha marcado falta, mano! Eu só apertei X pra tirar aquela animação que tem durante o jogo! Saca só! Que falta foi essa? Ah, meu Deus, cara! Tá de brincadeira! É derrubar o nosso goleiro! O juiz não marcou a falta! Eu apertei X achando que ia parecer a animação! Não tinha nada, mano! Tudo igual, mas um vacilo dessa vez! A arbitragem ajudou novamente! 40 minutos do CSA! Tenta o levantamento pra área! Tirou o Ferrares, mas é escanteio pro time de Maceió! Vai ter pressão nesse finalzinho, como teve no jogo todo! Dá o Rã na cobrança, levantou na mão do Alberto! Sai de suco! Sobra ainda com Gerson! Vem limpando a jogada, tenta a finta, consegue! Rola pro meio! Wagner fogou, Lari tirou e vem contra! Ataque da Lusa venenosa! Thiago Almada tá cansado, mano! Não pararam com falta ainda! Três minutos, já cresce o Madenilson com Almada! Já não tem fôlego, vai na pura raça! Cai o Jorge, pode dominar! Tocou no Doge, devolve mais atrás pro Ferrares! Tenta a finta, consegue passar! É bola pro Pedrinho, é bola pra Lusa! Pra continuar sonhando com essa vitória! Pedrinho, travado! Na hora H! E o jogo acaba! Empate, empate em Maceió! CSA1! Portuguesa também 1 numa falta! Que o juiz não deu! A gente deu o gol pra eles! E saca só no vacilo que eu continuava dando aí! O Thiago Almada tem apenas 6 meses também de contrato! E cara, tem o over de 77! Cê tá maluco! Vamos renovar com ele! E é pra já dar tudo que ele quer! E 6 milhões! Função fundamental na equipe! Três anos de contrato! Enviamos a oferta! O Adenilson, vocês estão vendo! Já vai deixar o nosso time! Eu vacilei! Agora vamos renovar também com o Fogolari! 9 mil é o que ele tá pedindo! Um ano de contrato! Tá aí, mano! Envia essa proposta! E o Volante Ramírez também! Moleque da base! Três anos de contrato! Vamos dar pra ele! 1 milhão e 600 mil é o que ele tá pedindo também! Titular ocasional! Beleza! Vai lá! Eu tô interessado no Gustavo Bochecha do Botafogo! Não sei o over dele, mas o Fogão já disse que é em torno de 8 milhões aí a transação! Eu acho que vale a pena! É um cara que tem muito futebol ainda com 25 anos de idade pra posição de volante! Já que a gente perdeu o Adenilson! Vamos diminuir isso! Vamos oferecer 6 e 500! E bora enviar pra ver no que vai dar! Rapaziada, eu quase contratei ele na Série C! Agora vamos tentar contratar na B! O Matheus Cabral, goleiro do Ceará, tem over 71, um pouco abaixo aí do Kaique! Mas tem apenas 22 anos de idade! E é um cara que a gente pode ganhar dinheiro como ganhamos com o Kaique! Vamos enviar essa oferta! O goleiro Alberto tá jogando bem? Qualquer coisa, mano! O Alberto fica como titular! Vamos perguntar sobre ele! Depois a gente conversa com a negociação! E o goleiro Danilo Fernandes que tá na reserva do Inter! Marcelo Lomba é o titular! O contrato dele acaba em 6 meses! O Gatito Fernandes, o Botafogo não quis liberar! Vamos tentar então com o Danilo! Negociar pra agora! É claro que a gente tá precisando urgente! E o Inter tá pedindo entre 3 milhões e 500 e 4 e 900! Como o contrato dele tá acabando, né? Vamos dar 4 milhões! Vai que acerta na cheia! O cara vem chegando daquele esquema pra defender o nosso time! O Fábio já tá com 40 anos de idade! Mas não dá pra negociar com ele! Tá muito velhinho, tá cansado! O Cássio vale... Mano, o Cássio, olha só! 31 milhões e 500 mil sem chance! Pra defesa eu encontrei o zagueiro Breno do Vasco da Gama! Vocês estão ligados! Ele já fez muito sucesso! Hoje não tá em grande fase! Mas tem um over de 75, 31 anos de idade! E o valor dele tá muito, cara! Muito barato! Olha só! 3 e 300 é o valor! E o Vasco aceita entre 1 e 700 e 2 e 500! Já que ele tá com fim em fim de contrato! Vamos dar os 2 e 500! Seria um excelente zagueiro! Já que o Fogolari também tá um pouco abaixo aí, né mano? Um over de 70 pode ser um reserva de luxo pro nosso time! E o Gossagol recusou nossa oferta! Ele não quis vir pelo valor que a gente deu! Vamos tentar novamente qualquer coisa! Vamos pro Davidson que tinha aceitado antes dele! 3 anos de contrato! Vamos botar sem especificar a função, né mano? Sem especificar e a gente dá um bônus de gol pra ele de 5%! E o Vasco da Gama aceitou uma oferta que eu tinha enviado pelo Andrei, cara! O Andrei Volante Vascaíno! Eu não sei o over dele! Mas vamos aceitar, cara! O que ele pedia que a gente aceita tem 23 anos de idade! Pode evoluir muito e substituir o Adenilson! 4 anos de contrato função importante e fundamental, cara! Se ele for bom, né? Eu tô arriscando! O Edenilson do Inter e também o Matheus Rosseto do Atlético Paranaense que são volantes recusaram o nosso pedido de observação! E boa! O Ezequiel, o Thiago Ezequiel Almada aceitou nossa renovação de contrato! O Fogolari também e o Gustavo recusou mais uma vez, cara! Que isso! Ah não, essa é a antiga! Ele ainda não deu outra resposta! O Monte Negro tá insatisfeito pra caramba que ele quer ser titular novamente e tá no banco! Vamos dar uma chance pra ele, quem sabe no segundo tempo! E o Thiago Almada tá pedindo pra descansar nesse jogo por cansaço! E pro lugar do Thiago Almada que tá cansado, como eu falei pra vocês! Tô colocando novamente o Diego Lopes, a bola vai rolar e eu esqueci de deixar o Monte Negro pra entrar nesse jogo! Quem sabe no segundo tempo o cara entra, já que ele tá pedindo tanto e merece! É um moleque da base, 19 anos de idade! Olha o Botafogo de Ribeirão Preto no contra-ataque! Matador! Gol! Gol! Botafogo! Que contra-ataque foi esse, rapaziada! Pegou a nossa defesa completamente fora de posição! O Alberto ainda saiu no carrinho, mas não deu pra ele! 1x0 pro adversário! E novamente a gente vacilando no Canindé! Bola alçada pro Pimentinha de novo na cara! Olha a defesa no travessão! E vem de novo no carrinho! O juiz tá marcando, tá marcando! Volta de ataque! Impedimento, impedimento! E acaba o primeiro tempo! Caraca, mano! Não jogamos bola! O Botafogo deu um contra-ataque, teve uma outra chance! Não fizeram! Pra esse segundo tempo, vamos colocar o Robinho! Já tem um tempo que ele não tá jogando! Pedrinho, pra falar a verdade, tá bem apagado aí na nossa equipe! E também vamos colocar, tirar o Ferrares que tá apagadaço também pra entrada do Raul! E mexendo agora no volante, mano! Cadê o nosso volante aqui? Caraca, é o Montenegro! Não, tem que substituir o lateral esquerdo que o Montenegro pediu pra jogar! Vamos deixar o troco no banco e se borrar pra segunda etapa! Tá aí o Robinho fazendo suas últimas partidas, já que ele vai se aposentar no final dessa temporada! A Denilson puxa o lançamento pro Robinho vai sair na cara do gol! Ganhou da defesa na hora do chute! Adiantou ela demais! E o corte foi preciso do Evandro! Vamos que vamos, mano! Bate rapidinho! A pressão da Lusa tem que ser agora! Aproveitar que o Botafogo deu uma apagada no segundo tempo! Bola na beirada do campo pro Caio Jorge! Saiu do centro avante pra jogar na ponta! Levantou pro Diego! Que é muito alto! Testou firme! Mas ela vai pra linha de fundo! Deu no meio pro Dodi! Já tem o Robinho pedindo lá na frente! O Dodi não toca! Prefere carregar ela! Puxa no meio! Bate em gol! Bate em gol! Ela passa! Esquerda do goleirão! Robinho cobra! Montenegro! Passe no meio! A Denilson! Toca aí Raul! Boa bola pro Dodi! Vem de frente! Pode até dar em gol! Escapou! Falta nele! Vocês estão ligados? Que o moleque que o Dodi bate muito bem na bola! Cartão amarelo aí pro defensor do Botafogo! Denilson! Camisa 15! Na cobrança agora a Dodi! Dodi e o goleirão! Vamos caprichar essa Dodi! Vamos com carinho! Vamos com carinho! Na barreira, velho! Vem o Botafogo de contra-ataque! A defesa toda fora de posição! O chute bate na rede! Mas é tiro de meta! 46! O jogo vai até os 48! Aí o toque com a Denilson! Robinho pediu na frente! Bola pra ele! Vamos Robinho! Vamos Robinho! Com carinho! Trata essa bola! Ganha da defesa! Teve falta! Juiz tendo em falta! Claro ali! Ele manda seguir o lance! Acaba o jogo! Derrota! Mais uma no Canindé! Nossa situação se complica! Não sei se valeu a pena até agora as negociações! Vamos manter o foco! Nesse episódio teve apenas dois vídeos! Porque a gente tá nas transferências! Tamo buscando jogadores pra Lusa! Conseguimos o troco! E vamos em busca de mais! Muito mais! Pelo menos a gente tá precisando de um volante! Já que o Adenilson vai embora aí de um goleiro talvez! Mas o Alberto é moleque da base! Sempre tem uma moral extra! E ele tá pegando muito! Vocês viram no primeiro jogo! Vou ficando por aqui! Até a próxima geração gamer! Esse canal é feito de emoção! Emoção de verdade até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí